Aqui, vou fazer tipo um requeijão. Agora, acabei de ferver, só que é pra comer duas pessoas, então eu faço pouquinho, tá? É um litro de leite, deixei coalhar e agora vou pôr no liquidificador. Pessoal, olha, acabei de colocar, né, aquela massinha que vem do leite e pus um pouquinho da própria água, tá? Pra bater no liquidificador, ó, da própria água e pus duas colheres de manteiga. Agora eu vou pôr queijo. Ó, esse pouco de queijo que tem aqui ralado, eu vou colocar. E, gente, ficou uma delícia, uma delícia mesmo. Você põe no potinho de requeijão e usa. Que bacana ficou, olha, gente, ficou durinho, olha. Olha, com um creme maravilhoso. É um requeijão, gente. E quando ele for pra, pro potinho de requeijão depois, gente, ele vai ficar uma delícia pra passar no pão. Amanhã eu mostro certinho pra vocês, depois que esfriar, como vai ficar esse requeijão. Vale a pena fazer na casa de vocês. Curta meu canal, dê um joinha lá, se inscreva. Olha, esse aqui é aquele pão de requeijão que a gente compra no supermercado e que vem em 400 gramas, né? Olha, o que eu fiz em casa quase encheu, porque eu fiz um litro de leite. Entendeu? Mas, olha, a gente fica tão cremoso. Amanhã eu mostro pra vocês eles durinhos. Que delícia que fica. Pra você passar no pão. Pessoal, olha, tá aqui o requeijão, certo? Olha, como ele ficou firminho, tá certo? Vou passar na bolacha agora e vou mostrar pra vocês. Ficou super, olha, cremoso. Olha, super cremoso. Ficou super, olha, super cremoso, tá? Faço na casa de vocês. Muito obrigada, viu? Curta meu canal. Dê um joinha lá. Muito obrigada por vocês que eu soube.